E aí, pessoal, beleza? Na primeira linha da descrição, estou deixando o link do curso que mudou completamente minha vida. Minha intenção é dar a você a oportunidade de ter uma vida muito melhor, trabalhar no conforto da sua casa e, de fato, ganhar muito dinheiro aqui no YouTube. Agora, você sabe qual é a boa notícia? É que lá no córtex, naquela outra região, dentro de cada um de nós, mora um gênio. Mas mora um gênio mesmo. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um cálculo. Quantos computadores de última geração? Quantos eu deveria ligar em rede para simular um córtex humano? O cálculo mais otimista deu 15 mil. 15 mil. Ou seja, dentro de cada crânio de cada um de vocês, tem uma rede equivalente a 15 mil computadores. Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Quer dizer que vocês e todos os seus alunos, no fundo, no fundo, são gênios. Alguns bem no fundo, mas todo mundo tem esse potencial, essa genialidade potencial. Ou seja, todo mundo pode subir a escada da inteligência. Olha, gente, posso dizer uma coisa? Eu recebo centenas de e-mails, centenas de e-mails, no meu programa de rádio, que é um programa de informática. 20% dos meus ouvintes têm mais de 60 anos, o que mostra que a escada, todo mundo, sobe. 20% dos meus ouvintes são deficientes visuais. São cegos que trabalham no computador e, obviamente, trabalham pelo som e não pela imagem. 20% dos meus ouvintes são pessoas que não têm computador, não querem ter computador, mas querem ouvir dois amigos conversando, que é uma coisa que faz falta hoje em dia. E o resto é o resto do público. Quem é que manda as dúvidas mais inteligentes? Os cegos. Você vai dizer, mas por quê? Cegueira aumenta o QI? Não, mas não assistir TV aumenta. Não, estou falando sério. Estou falando sério. Gente, a TV, intencionalmente, acaba com o espírito crítico das pessoas. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque, se não abaixar teu espírito crítico, você não compra. Agora, o que é de estranhar não é ter uma coisa estranha na TV. Coisa estranha tem na TV do mundo inteiro. Na TV americana, então, quanto mais estranho e pervertido for o cara, a maior audiência que ele tem. Lembra daquela charada? O que é, o que é? Anda para trás, muda de cor e come criança. Michael Jackson. Ou seja, você tem as coisas mais esquisitas do mundo na TV do mundo inteiro. Porém, o que é de estranhar é que esse cara fatura bruto 240 milhões de dólares por ano. O que é de estranhar é que quando ele fala ligue já, as pessoas ligam. E a Rede Globo aprendeu a lição, né? Porque na hora que o Pedro Bial fala ligue já, 60 milhões de idiotas ligam para o paredão do Big Brother, pagando. O cara que liga para o paredão do Big Brother tem que estar muito lesado mentalmente. E tem que estar num degrau bem baixo lá da escada. Vamos para a Argentina? Só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Estudante brasileiro, repito, só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Estudante argentino, lê. Estudante brasileiro, assiste em malhação. Esse que é o grande problema. Essa já é uma regra do jogo que nós temos que mudar.